Pesqueiro Fuji, muito mais do que relaxar pescando, você tem aqui a oportunidade de curtir com a sua família um dia agradável. Tá pertinho de São Paulo, saída 39 da Raposo Tavares. Olha a estrutura desse lugar, são três lagos monitorados para garantia da qualidade da água e a saúde de peixes. Tem tilápias, traíra, até tambas de 35 quilos. E olha o atendimento que você tem enquanto você tá pescando. O pessoal atende você aqui no lago, você tem aqui de terça a domingo uma estrutura incrível. Nos finais de semana tem monitores para as crianças, por isso que é bacana vir com a família. E também no final de semana o restaurante com fogão a lenha, comida caseira que é uma delícia. Durante a semana também você encontra essa estrutura. Vamos fazer uma promoção bem especial? Durante a semana no lago principal apenas 30 reais o dia para você pescar. Venha conhecer a noite, sexta, sábado e domingo, nos finais de semana, pizza com música ao vivo. Tudo isso no quilômetro 39 da Raposo Tavares, 4261 7068 ou jogue aí no aplicativo Pesqueiro Fuji.